Ah, mano, soltei sem querer. Caralho, a cara que a gente... Vá cá, C4 tá em cima do bombeiro. Ah! Que isso? Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Meu Deus! Meu Deus! Pode clipar aí, minha galera. Esse cara dói. Pode clipar, minha. Tá na live, meu parceiro, granuladinho. Tá porra. Corno. É um corno. É isso. Tá porragua. Coisa feia. Essa arma aqui eu não sei jogar com ela sem scope, fodeu. Um helio, um helio. Não, não, fala abaixo. O mercado é um helio, é só da teps. Da onde? Ah, meu deus do céu. Calma, não, não, só calma. Um helio atrás, um helio atrás daquele bloquinho. Um helio atrás daquele bloquinho. Bifurcando a bomba. Apenas uma grenada. Defusing the bomb. Já clipa aí para mim, na moral. Puta que pariu, vou ser banido mano, vou ser banido Sai daí me wolf. Ah não mano, ah não mano. Ufa velho, ufa velho Nossa senhora Caralho, mano O mundo quer me matar na base É, essa flash tá na cabeça Olha o level 20 do Breche Ganha, ganha, ganha Ah não, mano Linda moleque Nossa, deu uma gás varada ainda Nossa, tinha um superfície, parabéns Acabou com o jogo, hein Tá cheatado, velho, a milha dele balançando Pro caralho Vai chegar Direita Short ou só Ui Oh, não, espera, um outro, um outro short ou só Short ou só Ui Dá reload, dá reload, confie Deixa eu jogar agora Temo aquilo é mérito teu Só digo uma coisa, é um hopper Oh Oh O que é o que ti a nome, é? Desplantar Com o que ti a nome Mãe! Não dá pra ganhar ainda Tá até aqui pra perder pra cês malucos aí Porque nego não... Ele não quer jogar mano, tá sendo carregado todos os jogos E a gente quer ficar trolando mano Ai se ferrar velho Enchou o saco já isso Moleque criança do caralho mano Se a gente entrega jogo quer ganhar Aqui entrega jogo o que? Você que se matou moleque, aprende a jogar o que? Tá jogando todo errado po Eu to com vontade de Enfiar o dedo no meu ânus e sair tagando Vem pela rua Clipa essa porra ai Alguém Ou se tu visse a bala que eu te dei Cê não acredita não fei O que? O que? O que? O que? Moleque do céu Viado Ai caralho O que? O que? Essas sérias agora O que? Meu Deus Eu viro o céu Caralho Eu não gravei na porta Nossa 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 Abreu Abreu Não Não é que se acalte Eu vou estar no titã e tu Tô citado HAHAHAHAHA E aí Esse cara só me dá uma bala com o DAC parado, voei Sai da costa mesmo mano Eu ouvi, eu ouvi Tamo dentro do banco já Pronto Vou pegar o cara no meio de novo Ó a bang Peguei uma de trivela em Liga Peguei Peguei L Peguei B Não, eu já peguei Peguei geral Peguei Escoça, escoça Peguei Peguei jungle Ace, é esse Ace, é esse Ace, é esse Não, não, não mata, não mata Não, não mata Não, não mata Não mata Não mata Caralho Caralho mano, que porra é essa aqui Peguei 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 Bora, bora, bora Atropela 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 Ah, o cara atira em mim, não atira em você Nasck Tchau 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 Tchau